E aí seus lindos, bora tá pegando um novo item limited grátis e mais cabelo limited grátis aqui no Roblox Então vamos tá começando pelo New GC Super Campus, vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês Entrei aqui no jogo pessoal e pra gente tá pegando o item, eu vou tá primeiramente entrando nesse aqui ó, nesse tiquetezinho tá Você vai clicar nele e vai tá clicando no Creative Artes, que é esse primeiro, vamos colocar aqui na opção de ir E ele vai te carregar pra essa página Assim que você entrar você vai ver dois bonequinhos, esse daqui e esse daqui, você vai falar com um dos dois Eu confesso que eu gosto mais desse jogo do que desse, então eu vou tá falando aqui com ela É só você aproximar e clicar na letra E, e aqui você pode escolher o level que você vai querer jogar Pra tá ganhando esse item pessoal, você precisa tá jogando duas vezes qualquer um desses dois minigames, tá Então eu vou tá jogando duas vezes esse minigame Antes de eu gravar eu já comecei a jogar, então eu já joguei a primeira partida E agora eu vou tá jogando a segunda Você pode jogar até mesmo duas vezes a primeira partida que é o que eu vou tá fazendo, tá bom? Porque aí fica mais fácil Vamos colocar aqui na opção do play e ele vai te logar aqui pro jogo, tá, o minigame dentro desse jogo É literalmente, gente, um parkourzinho, tá, é bem rapidinho e fácil E é bem facinho de você tá passando por ele Você só precisa realmente vir aqui pulando Aí você vai vir, ó, pra cá Eu vou até fazer aqui, não vou nem cortar pra vocês verem que facinho que é Quando você chegar nesse círculo, você vai colocar aqui, ó, nessa primeira opção Você pode desenhar um ou dois Queria fazer um desenho aqui ou de abelha ou de tipo uma lata de tinta, tá Você tem que fazer esse desenho pra poder tá passando pro outro lado Então eu vou esperar aqui o desenho ficar pronto Aqui, ó, já tá quase pronto Olha que legal que fica, gente E é bem rapidinho, tá vendo? Ali já é o fim Vou tá vindo pra cá e continuar o parkour Gente, o parkour é bem facinho, tá, ó Vou bem rapidinho aqui Aqui, quando você chegar, você vai clicar aqui, ó Em fazer um coisa de... Ai, gente, esqueci o nome daquele negócio Um canhão Você vai fazer um canhão E lembrando que você precisa conversar com um bonequinho aqui, ó Só pra vocês perceberem que tem três bonequinhos aqui desenhados, tá O canhão vai ficar pronto Tem três bonequinhos aqui desenhados A gente precisa falar com um desses bonequinhos Pra tá liberando a saída que já é logo ali A gente já tá quase chegando, na verdade Aí, já destruiu, que rapidez Vamos tá vindo pra cá, ó Tá até o menininho aqui Opa, menininho, tudo bom? Deixa eu passar aqui Ai, não, eu pisei sem querer Ok, deu uma travadinha, mas é tudo bem Ok, 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 ok Nossa, gente, não é possível Só porque eu tô gravando, né Porque da outra vez eu passei facinho Daqui, pessoal, você tem que vir falar com esse bonequinho Então, ao invés de eu ir reto Eu vou vir pra cá Tem outro bonequinho pra você falar disso Que eu acho que é mais fácil, na verdade Você clica em E pra conversar, ó E vai aparecer que você conversou com ele, tá? Não precisa nem mais interagir com nada É só você continuar aqui o parkour Eu vou até pular direto aqui E pronto Porque senão não libera a saída, tá? Agora que ficou verde, eu consigo sair E pronto, pessoal Eu vou colocar aqui em continuar, tá? E depois que você fez No meu caso, eu já fiz as duas vezes Eu vou tá agora saindo do jogo Então você vai clicar aqui, ó Nessa opção E colocar em leave, tá? A gente vai tá saindo do jogo E vai tá clicando pra entrar de novo, tá? Pra gente conseguir pegar o item Jogo pessoal Vai carregar aqui de novo Espera aqui E aqui vai aparecer, ó Com a setinha A gente vai clicar aqui Tá dando uma travadinha e tal E você vai clicar aqui, olha Como se você estivesse comprando o item Espera carregar Vamos esperar carregar aqui E pronto Já está lá no nosso inventário O nosso mini plushzinho aqui Que ele é muito fofo Fica super fofo, gente Ele é um mini plushzinho, né? Muito bonitinho De ombro, gente Acho que vale muito a pena Vocês tentarem pegar essa fofura E a gente também tem cabelo Limited grátis Pessoal, tô falando do cabelo Golden Wave Temos duas opções Desse mesmo cabelo Um que tem o coquezinho Atrás E outro que não tem, tá? Eles são praticamente Iguaizinhos Sobre o cabelo Pessoal Ontem, no dia 14 Ele foi lançado, tá? Com em torno de 100 stocks Mais ou menos disponíveis Porém, a criadora Não lançou mais do que 100 Mas se você estiver entrando lá No grupo do Roblox dela Você consegue ver que ela falou Que os primeiros stocks Saíram muito rápido E que hoje, né? No caso, tomorrow Seria hoje, no dia 15 Já que essa publicação Foi no dia 14 Ela estaria liberando mais stocks Não sei se vai ser só 100 Ou se ela vai liberar mais Mas o que a gente sabe É que provavelmente Eles vão ficar disponíveis Aqui mesmo no catálogo Do Roblox O único problema É que ele vai sair bem tarde O de ontem Saiu por volta das 9h30 9h40 Mais ou menos Se eu não me engano Foi esse horário E eu acredito que o de hoje Também saia por volta Desse horário também Então esses daqui São os cabelos Eu vou também estar deixando Aí na descrição Pra vocês o link deles E qualquer coisa Se tiver mais alguma informação Eu trago aqui pra vocês Talvez aí na aba comunidade Ou no Discord Então pode seguir lá Lembrando que eu não Meu Discord não é focado nisso Mas quem quiser Tá dando uma olhadinha Pode ir indo lá Ok Então se você realmente É o lindo mais lindo Chegou até aqui no vídeo Coloca a palavra fada Nos comentários Que eu vou estar dando Coraçãozinho Tudo no comentário Hashtag me nota Pra você quiser aparecer No final do próximo vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Já aproveita e se inscreva Lá no meu canal de gameplay E sai o vídeo hoje Tem vídeo toda segunda Quarta e sexta Às 5h da tarde Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau